A Secretaria de Saúde ainda não deu um prazo para que os exames voltem a ser realizados aqui no Rio Imagem, no centro da capital pluminense. Os funcionários da empresa terceirizada contratada pelo governo do estado, a Prol, estão sem receber salários, vale transporte, vale refeição há dois meses e reclamam também da falta de insumos para a realização dos exames e de não conseguirem prestar um bom atendimento à população. A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que o contrato com a empresa foi rescindido em novembro do ano passado e ainda não abriu uma nova licitação para saber quem vai administrar o maior centro de exames por imagem público do estado. Enquanto isso, as pessoas se aglomeram aqui na porta do Rio Imagem, vindas de todas as partes do estado para buscar exames ou para tentar fazer exames e acabam dando de cara na porta.